Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero falar sobre as tendências que estão por vir aí para 2020 sobre as redes sociais e marketing digital. Então nesse vídeo aqui eu quero falar sobre algumas novidades que estão por vir aí, alguns ajustes nas redes sociais que vão estar tendo, né? E também algumas novidades. Vamos lá então, eu não vou ficar enrolando demais, né? Vamos começar aqui pela questão do Facebook. Eu fiz aqui umas anotações minhas aqui para mim, né? Estar passando para vocês as informações certas porque eu fiz um estudo aqui, eu fui pesquisar, né? Para mim está fazendo um vídeo, né? E também não está falando coisas que não tem nada a ver, né? Então vamos falar sobre o Facebook. O Facebook vai estar investindo agora para 2020 muito mais forte nos grupos e comunidades, tá? Porque a gente já pode estar vendo que está acontecendo já até alguns impulsos, né? O Facebook mesmo está impulsionando algumas divulgações de grupos para incentivar as pessoas a participar das comunidades aí, até porque é muito mais interessante hoje. Não sei se você percebeu, você que trabalha com impulsionamento e tudo mais, que o alcance deles já estão caindo bastante, né? Não, 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 desculpa, não o impulsionamento, não posts impulsionados. Posts que eu digo orgânicos, os gratuitos. Quando você publica, você pode estar percebendo que eles estão tendo uma queda bem grande aí, né? Então, é isso, o Facebook quer que você vá lá e crie impulsionamentos, né? Pai, esteja pagando eles. E nada melhor, então, que você estar participando em comunidades ou entrando em grupos aí, criando grupos específicos, convidando pessoas que realmente tenham interesse no teu produto ou no teu serviço para criar um engajamento melhor. E aí, com isso tudo, você consiga também vender mais e atingir realmente um público que tenha interesse nisso. Vale a pena hoje ter aí uma página, sim? Vale ainda ter, vale sim, ter uma página, porque lembrando, o Facebook ainda é a maior rede social que existe, tá? Vamos descer, então, um pouquinho, vamos falar um pouco aqui agora do Instagram. O Instagram vai estar investindo mais agora em anúncios também nos seus stories, tá? Então, porque os stories desse 2019 foi bastante trabalhado, muitas pessoas usando enquete, perguntas e tudo mais, e cada vez incentivando mais os stories. Então, eles vão estar divulgando, colocando mais anúncios até, né? Um pouco ruim, mas vai ter mais anúncios, sim, nos stories. Mas o Instagram também vai estar melhorando a sua loja, o seu shopping. Para quem não sabe, você pode criar uma loja dentro do Instagram para vender as suas mercadorias aí, quem trabalha com o e-commerce. E o melhor de tudo é que você não vai mais precisar ir na biografia para poder acessar o link dessa loja. Você simplesmente vai lá no anúncio, você viu, você clicou em cima, e já vai te direcionar direto para a loja, o e-commerce da tua empresa. Vou comentar aqui, então, sobre também uma outra novidade, que é, vamos falar assim, não é nem a novidade, mas o Twitter. O Twitter vai continuar numa crescente, até porque as publicações que são feitas dentro dele são totalmente orgânicas e têm um alcance, sim, muito excelente, tá? De forma gratuita. Então, ele continua, sim, a crescer, até porque pega um público bem jovem e também, né? Então, o Twitter está sempre trabalhando aí para se manter no auge e, com certeza, 2020 vai estar se mantendo muito bem. Novidades aqui que a gente talvez não fala muito, né? Quem trabalha aí com redes sociais, não sei se utiliza muito, mas é o quê? O que vai melhorar e o que vai ser muito utilizado é a parte de tecnologia, tá? A inteligência artificial e os chatbots. Então, para quem não utiliza chatbot, eu utilizo para divulgar aí programas, por exemplo, para divulgar aí produtos, serviços, automaticamente em grupos, né? Então, tem algum chatbot que você utiliza para estar respondendo e fazendo vendas automáticas, hoje em dia, no teu WhatsApp, então, tempo é dinheiro e você vai estar podendo utilizar. Eles vão estar cada vez aprimorando mais essa inteligência artificial aí com os bots. Bom, outra coisa que sempre vai continuar a crescer são os vídeos. Vídeos tanto quanto o YouTube, IGTV, os vídeos curtos e tudo mais vão se trabalhar cada vez mais. Mas, falando em vídeos, uma rede social que está crescendo cada vez mais e roubando muitos seguidores aí, pessoas que utilizam o Facebook, o público jovem, eles estão indo para o TikTok, né? Que é uma nova rede social que está aí tirando um montão de pessoas, né? Que estão passando para o TikTok e saindo do Facebook e utilizando principalmente o público jovem, tá? Mas, vamos já falar aqui, já vou entrar numa parte aqui para explicar aqui, né? Claro que o Instagram e o Facebook também não iam deixar barato, né? Tendo essa situação, o Instagram já colocou uma ferramenta bem parecida com a ferramenta que o TikTok utiliza, que é as cenas, né? Então, já foram colocadas cenas no Instagram, onde você pode estar fazendo vídeos em câmera lenta, brincar com vídeos e criar vídeos curtos igual lá, da mesma maneira que no TikTok. Então, você pode estar verificando aí. Se você não viu lá, tem atualização no Instagram, que tem a opção de cenas. Vamos falar agora sobre influenciadores digitais. Influenciador digital cresceu muito em 2019, cresceu tanto que agora em 2020, as empresas vão selecionar melhor somente os seus candidatos, tá? Para designar cada um para o seu engajamento de público. Porque cresceu tanto e tem tanta gente fazendo, mas agora eles vão começar diferenciais, vão ver o tipo de pessoa que se encaixa com um determinado foco de produto ou serviço para estar fazendo realmente um engajamento melhor com esses influenciadores digital. Mas, com certeza, 2020 vai crescer mais, mas será mais selecionados, né? Aí, para... não é selecionado o que eu digo, seleção de pessoas. Ah, você pode, você não pode. Eles simplesmente vão selecionar você, é mais para a área disso, você é para a área daquilo, né? Então, aí é desse tipo de separação que eu digo. O que também vai estar crescendo bastante, pessoal, é pesquisa de voz. Última vez, as pessoas vão usar muito pesquisa de voz para todas as redes sociais, principalmente no Google, tá? Pesquisa de voz, então. Outra ferramenta, já que eu estava falando de vídeos, uma ferramenta que o engajamento é muito bom e que se você não utiliza, sugira passar a utilizar muito mais agora, que é o IGTV. O IGTV, o Instagram está investindo muito nele, para que as pessoas utilizem bastante mesmo ele. Por isso, o engajamento dele, quando você coloca vídeo dentro dele, ele expande para muitas pessoas acessarem e utilizar. Então, o IGTV, se você não tem um canalzinho no IGTV ainda, sugiro que você crie o seu e já faça e poste seus vídeos lá dentro, tá? E não podemos deixar de falar da ferramenta LinkedIn. O LinkedIn também é uma ferramenta que se mantém muito estável, muito bom e também crescendo, porque seus anúncios e suas postagens, elas têm um alcance muito bom, orgânico, tá? Então, assim, tem um alcance comparado, por exemplo, com o Facebook, o alcance do LinkedIn é muito melhor, tá? E, para finalizar, o YouTube, né? O YouTube, então, a gente já sabe que muitas pesquisas que a gente hoje em dia digita no Google para digitar, vão ser, esses vídeos vão se tornar tudo em vídeos no futuro. A gente vai estar procurando saber como faz isso ou faz aquilo digitando, mas já vai estar clicando em vídeo para saber como faz ou como fazer aquilo vendo no vídeo e não lendo mais, né? Como, às vezes, algumas ainda pessoas fazem, né? Bom, e seramos o ano, estamos serando, esse é o meu último vídeo do ano, então eu quero já desejar um feliz ano novo para todos vocês que estão assistindo. Quero dizer que espero que vocês realizem todos os sonhos de vocês aí para 2020 agora. E 2020 eu venho com toda a força total, com mais vídeos novos aí. E se você não é inscrito no canal e está vendo esse vídeo, já se inscreve no canal, ative o sininho e deixe o seu like se gostou do vídeo. E se eu esqueci de falar de alguma tendência, alguma rede social que faltou aqui, eu gostaria que você deixasse aqui na descrição do vídeo, para nós estar comentando também e conversando sobre essa outra rede social também. E se também não entendeu sobre alguma coisa que eu falei sobre alguma dessas redes sociais, por favor, podem me perguntar aqui na descrição do vídeo, terei maior satisfação estar explicando para vocês. Beleza? Então, pessoal, feliz ano novo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí 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 E aí